I'll play, I need you here tonight Yes I'll play, I'll play, I'll play I'll play, 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 I'll play Olha o que que ele está a fazer Oh my God Olá pessoal, vejam bom dia Sejam bem vindos a mais um video de the Man e the Woman People é assim que começa o dia El basor E já sabem porque é que ele reage assim, é porque tem um dono louco Sá Nem lavei a caralhinha, nem escovei os dentes. Rapaz, faz favor, vou escovar os dentes. Não. Olha pessoal, eu volto daqui 5 minutos. Pessoal, hoje vamos lá fora, vamos no doce em Vita, fazer aí umas comprinhas. Olhem o tempo como é que está. Bem, penso que estamos em pleno verão, já. É assim, está um bocadinho de venta e um bocadinho de frio, mas coisa leve pessoal. Demento, está tudo bem? Oh meu Deus, este é o momento em que nós temos que basar porque o cheiro é impressionante. Para quem ia à casa de banho e isto despachava, olha, vê só. Ok. Bom, quando se diz despachar diz-me, ao invés de se despachar não está nisto. Já estou a ler. Agora eu vou voltar para o outro. Calma, calma. Calma, 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 já vou voltar para o outro. Calma, deixa eu voltar aqui. Não, 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 não. Lola. Pensa assim, não é com esse chinelo também? Hã? Ok. Bora. Calça, ativamos. 550 anos. Capital. Puro capital. Quem descobrir a diferença entre um e outro, eu ofereço já. Pessoal, vamos lá comprar a minha capa com uma telemóvel, né? Sabe como é que é que é que eu vou mostrar agora aquela piada. Vocês lembram, né? Flashback. Calma, que porcaria é esse, men? End of flashback. Então, vamos comprar uma capa com uma telemóvel. Lando-se, vítores. Já levamos embora, meu. Já passaram duas horas que eu estava à tua espera. Ah pá, foi sem falta de respeito. Ainda sou virgem. Não, é isso. Passaram três horas. É esse o resultado final bom. Por tantas horas, pensei que iria sair algo do jeito, né? Oh my god, man. Podemos ir agora? Podemos ir? Bora. People, então já chegamos no Doce Vita. Já chegamos mesmo? Já chegamos, como podem ver. Chegamos. Então. Vamos lá ver a minha capa primeiro. Bora lá ver então. Então, olha people, nós vamos à Vorten ver se há a capa pelo da man ou não. Eu não sei se você se lembra daquela porta aí, se lembra. Vais fazer de novo? Não. A Vorten é tão gira. Olha lá, tenta, largue isso, meu. Olha o Rafa. Rafa! Solteiro, solteiro. Rafa, man. E aí, pessoal, bora lá. E aí, pessoal, estamos aqui com o The Man. Sou The Man. E The Woman? The Woman não me presta para nada. Não, ali, porque estamos aí. Quase a chegar na meta de 500 subscritores. Está para ter boé. Solteiro, bora lá continuar com a vossa ajuda. Continua mais. Ou quero subscritores. Não quero subscritores que não vejam os meus vídeos. Isso é patela. Ya, pessoal. Nós temos subscritores que não vejam os nossos vídeos. Por quê? Eu não. Mas tem uma coisa certa. Se tu vais subscrever o meu canal, subscreve porque tu gostes e queres ver vídeos. Não subscrever porque nós estamos apetidos. Exatamente. Isso é o essencial, pessoal. Porque nós teremos pessoas que nos acompanhem e nos apoiem porque gostam de nós e do nosso trabalho. Então, já estamos juntos. Mas obrigada, people, pela vossa ajuda. É, Marcelo. Bora lá experimentar aqui. Obrigado, vamos experimentar aqui. Boa tarde, boa tarde. Tenho a proposta de moda aqui. O Albuay Y6 Pro 2017. Eu posso, cabo, para carregar? Não, capa, capa. Ah, capa, tem. Tem assim. Tem silicone, treto branco e rosa. Tu querias com proteção à frente, não é? Eu queria, queriam, ah, queriam os 360. Aquelas que abre e fecha, não tem? Ah, ok, é isso. Tipo essas assim, já. Só tem em rosa. Só em rosa? Ah, está se vendo? É ficha ou não? Sim. Tu não queres com a cozinha para tapar? Sim, quero. Então, vou só ver lá no outro lado se tem algo diferente do teu espaço aqui, está se vendo? Eu lhe faço o meu. Então, até já. Quem comprou esse tanimo? Quem comprou esse tanimo? Quem comprou esse tanimo? Eu. Ah, não é verdade? Sim, eu sei de uma capa para o tanimo. Junto a maná, papá, vamos de baixo. Essa é a peda-gira? É, combina com o tanimo. Pelo gás. Também já comprou a capa, xé. E aí que nós vamos comermos? Ah? Ah, querida! Combrou o kebab. Está agando a tempo aqui no Doce Vita, pessoal. Não quero mostrar a minha cara, porque estou com uma cara bem rígida, mano. Bem rígida. Ah, estou com uma cara bem rígida. Ah, também na casa. Sabes como é que é, Pipo? Sabes como é que é? Também vai comer agora um bom kebab, está a ver? Sim, mas doce Vita. Kebab do Doce Vita. E aí, Pipo? Tem mesmo que ser aqui. E aí, pessoal? Vai, Pipo? Vou comer com a minha mão. Deixa eu ter a minha nova capa. Possa, pessoal. Pô, pode meter um hashtag. Quem gostou dessa capa. Quem gostou pode meter um hashtag. Pessoalmente é mais bonita, pessoal. O quê? Pessoalmente é mais bonita, porque aqui parece que é um vermelho basso mesmo. Basso? Mas não. É aquele vermelho com aquele matizado. Esse aqui é um vermelho com ouro, estás a ver? Que é aquele vermelho próprio? Ah, pessoal. Juntos também vai comer. Estamos aí, ah. Voam mais, voam mais, voam mais. Não é nada. Mas, os putos agora vão entender porque quando beber muita água. Faz disso, meus putos. Faz disso. Água faz bem, é? Caracol. Água faz bem à saúde. Como o pai ia dizer. Como o pai disse quando tu tens dor de cabeça, barriga, dor no braço, nas costas, no rabo, ou à leva. Beba água. Suçam. Suçam. Suçam é água, bebe só muita água, passa tudo. Ou não do homem? Nem mais. Ah, do homem é próprio. Eu concordo, eu sou a própria. Não, não. O preço é sempre o mesmo. O preço é sempre o mesmo. Não sei como. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não conseguiste. Pois não conseguiste. Sabes que Deus e a vida está naquela mudança. Mesmo a sério. Apesar da família, do homem. Apresenta da tua família. Se partilhar comigo. Apresenta da tua família. Olha ali tu. Olha alguém que seria ali no meio. Olha a boca dele. Apresenta da tua família, do homem. Pessoal, o Duoma está a apresentar a família. Olha, olha, olha a filha da Duoma. Olha ali, o cara vem. Foi mesmo aquele ali. Estão fofos. Viana, apresenta a tua família. Olha tu. Estão bonitas, meu. Apresenta aí, apresentei sim. Nada, Duoma. Apresenta aí, apresenta aí. Está menos, vem cá. Está sempre atrasado como sempre. Dá para ver para cá se é bem? Com dificuldade, mas não se esqueça do que estás aí, não te preocupes. Não, homo! Água, toda rosa. Olha, olha o sangue da minha irmã. É de Mara! Está ficando maluco. O que é isso? Está ficando maluco. Meu Deus. O que é isso? Vocês viram isso? Olha essa calça. Essa calça é de chinês? O que? Eu te diria era que fosse de chinês. Você encontraste essa calça no lixo? É a calça pulsa na casa. É alegria. É alegria. Essa calça encontra-se no chinês? Sim. Pura qualidade, people. Ai, não. Isso é coisa nessa calça. Minha amadora. Achas que isso se importa no chinês? Oh, para já, quando fui no chasse, encontrei um chinês nessa calça. Nunca visto, nunca visto. Lala, nunca é luxe. Nunca visto. A calça é da Gucci. 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 Say what? Olha a Gucci. Ai, meu Deus. Gucci. Afeira, eu não vou te desmarrar, mas vai ficar em casa de rubre. Afeira, eu não vou te desmarrar. Ai meu Deus só em descreve, não vou pegar. Você tem que vergonha a gente, não vou entrar em casa. Que eu sou! Eu sei. Amado, eu não vou te desmarrar. Uma coisa que eu vejo. O que tá aqui? Meu deus, meu deus, cara vamos treinar aqui, abavou isso tudo meu, abavou isso tudo aqui, vamos treinar, oh meu deus, toma, 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 já sabe como é que é, de mental não há uma pista, não está das vezes em casa, vou dar dinheiro nos meus putos, pá temos máquinas, máquinas, mas só que eles ainda tem que ter aquela mentalidade de vencedor, que eles ainda não tem mais, ainda são putos, mas estão ganhando a cada, cada tempo que passa estão ganhando. Palavra de Minster, vamos jogar só máquinas, sim senhora, gostei, boa ideia já, olha o Gonçalo, olha o David, olha o Pedro, quem está a jogar? O Porto, com o Estoril, a segunda parte, é, o Estoril estava a ganhar um zero entre a bola, estibola aqui de futebol, olha só quem é, André na casa, ali ao fundo está o Mr. André também, com o Mr. Vamos encontrar, vamos encontrar o Mr. André, vamos encontrar o Mr. André, olha o Damene dá para se encontrar pela calça e pelo tênis, olha o Damene, olha o Damene, olha o Damene, olha o Damene, people! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelado na casa. Chegou o misto! Olha só, Lessi, aqui o Di, conhecido por Pelado, promete um vídeo com The Man e The Woman, se vocês deixarem like pessoal, garanto-vos que o vídeo é 5 estrelas, ou não devido? Então, The Man, como é que é? Tranquilo. O treino foi fixe ou o quê? Foi fixe. Foi tranquilo, até ele pôr saco das gomas. Com as minhas gomas. Estava comendo só gomas de surra. Como é que é? Os putos gostaram-se bem ou não? Os putos jogam bem, sim senhora, gostei. É? Tem uns que estão aí um bocadinho mole, mas... Tem que apertar com eles. Tem que apertar com eles. Só dão um bom calor e meter-os a correr, vamos ver senhora. Mete-os na banheira com água quente, vai ver se não vão abrir o olho. Os putos jogam bem, são bons, sim senhora, gostei. Sabes como é que é? Pessoal, mais um vlog feito por The Man. Sou The Man. Ah, Lol. Lol o quê? Ah, Lol. O homem é... Ah, Lol. Ok. Mas pessoal, já sabe, se vocês querem ver mais vlogs, subscrevem, deixem o vosso like. Compartilhem o canal, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.